Eu tava assim, na contramão, andando sem direção, queimando toda minha fé Então apareceu você, e me fez entender, que a gente atrai tudo o que quer Tava afim de me apaixonar, de me entregar, sabe como é que eu sei? Foi naquele primeiro olhar, dentro do seu olhar Não controlei, briguei com a razão, quis evitar, perdi pro coração Não estava nos meus planos me prender, tanto, tanto, tanto em você Não controlei, briguei com a razão, quis evitar, perdi pro coração Não estava nos meus planos me prender, tanto, tanto, tanto em você Tava afim de me apaixonar, de me entregar, sabe como é que eu sei? Foi naquele primeiro olhar, dentro do seu olhar Não controlei, briguei com a razão, quis evitar, perdi pro coração Não estava nos meus planos me prender, tanto, 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 tanto em você Não controlei, não controlei, briguei com a razão, quis evitar, perdi pro coração Não estava nos meus planos me prender, tanto, tanto, tanto em você Não estava nos meus planos me prender, tanto, 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 tanto Obrigado.